Estamos aqui, mais um dia ensolarado, e esse é um anda cutiwede. E estamos andando aqui pela cidade de Itapé, onde eu venho ficar de vez em quando. E estamos bem no centro da cidade, na praça. E eu resolvi fazer um vídeo andando. Porque eu sempre falo anda cutiwede, e eu acho legal isso. A gente passear um pouco pela cidade, contar coisas, contar histórias. E responder algumas perguntas que mandaram no WhatsApp. Então, se você tem perguntas que você talvez tenha mandado pelo WhatsApp, cá estamos aqui para resolver essas perguntas. Vai dar certo esse vídeo? Não sei. O formato me parece agradável. Eu gosto desse negócio de andar por aí falando. Tem um nome para isso, inclusive, chama peripatético. Você vai explicando as coisas e vai falando besteiras. Esse patético vem de patos, que é a palavra para caminho. Tanto que em inglês chama path. E a gente chama alguém de patético, normalmente, de patético porque é isso. Ela fica andando por aí sem um caminho, sem um lugar para ir. É daí que vem a palavra patético. E o peripatético vem disso daí. É o cara que fala coisas, que ensina, que conversa enquanto anda. Eu acho legal isso. Eu passei aqui pela igreja da cidade. Achei que seria um lugar legal de passar. Mas eu estou muito curioso de se isso vai dar certo ou não. Enfim, faz tempo que eu não posto vídeo. Vídeo no YouTube mais ainda. Faz tempo que eu não faço um bom corte para o TikTok. Então eu resolvi fazer esse vídeo andando e conversando com vocês. Falando o que me dá vontade. O que me vem à telha. Enquanto eu ando aqui pelo calçadão de Itapeva. Porra, tio Ed, mas você está respirando ofegante. Estou. É subida. Mas, enfim. Tinha me mandado uma pergunta aqui no TikTok. Perguntando, né? Pô, vou fazer a história. Que dica que você me dá? Cara, vamos ver até quanto tempo eu vou gravar aqui. A dica que eu dou para qualquer um que está entrando aí numa licenciatura. História normalmente é licenciatura, né? Primeira dica que eu dou é que, assim, se prepara. Porque não é glamuroso. Não é aquele negócio. Ah, é o sacerdócio de ensinar. Não. Não tem nada disso, não. Então, a profissão de ser professor, e normalmente quem trabalha com, quem vai estudar história, é para ser professor, né? Ah, não, mas eu quero ser historiador. Vai ser mais difícil ainda ser pesquisador e tal. Tem, as pessoas têm que querer dar dinheiro para você. Mas, enfim, costumava ter um cachorrinho aqui. Mas, enfim, querendo você ser historiador ou professor, não é glamuroso. É, normalmente não se ganha muito dinheiro. Vou mandar um pouco por aqui. Normalmente não se ganha muito dinheiro. Mas, ironicamente, você faz coisas importantes para a humanidade. Sendo historiador, você vai estudar a história, o que aconteceu no passado. Você vai estudar o que está acontecendo no presente. E você vai tentar contar o que acontece no futuro. E vai ser uma das suas maiores frustrações, inclusive. Ver as pessoas cometendo os mesmos erros que as outras pessoas cometeram no passado. Talvez, se a gente estudasse melhor a nossa história, a gente teria menos desse problema. Então, essa é a primeira... Vamos passar por apertadinho aqui. Essa é a primeira grande frustração do historiador. É ver a história se repetindo e a humanidade cometendo os mesmos erros. E eu não sei, eu tenho a impressão que à medida que a gente vai vivendo, né? Eu acabei de almoçar, gente. Vai vivendo, principalmente nessa época de tecnologia. A gente percebe que a história é cíclica em períodos até bem curtos. Você vê coisas que, sei lá, aconteceu nos anos 70, 80, até 90, acontecendo de novo. E você se pergunta, nossa, como? Porque as pessoas genuinamente não estudaram história e elas genuinamente não estudaram história. E tudo acontece de novo. Olha, abriram uma loja nova aqui. Mundo Animal, lanchonete temática. Parece um não sei o quê. A selva de delícias está invadindo o Brasil. Está completamente vazio nesse Natal. Olha só, quem diria. Eu estou gostando de ver as pessoas estranhando. Eu andando com uma câmera e falando sozinho. Enfim, mas como ia dizendo. A gente tem hoje muito da nossa história gravada. Sei lá, desde os anos 50 até antes. É que quanto mais o tempo passa, mais se grava. E mais a gente vê que, nossa, a gente é idiota. A gente comete sempre os mesmos erros. E é isso. Então essa é a primeira grande frustração de quem está estudando história. Aí você vai falar, não, mas eu quero ser professor. Eu quero lecionar, eu quero dar aula. Boa sorte. Você vai precisar. Porque educação tem sido aí um problema complicado na humanidade. Principalmente nos últimos tempos. E eu digo isso porque eu sou professor. Eu falo com, tanto na teoria quanto na prática. Eu estou vendo que as escolas, elas se transformaram de lugares para formar o cidadão. Preparar a pessoa para o futuro. Preparar a pessoa para a sociedade. Se tornaram um grande amontoado de cursos pré-vestibulares. A verdade é isso. Você fala, ah, não, mas a culpa, não sei o quê. Cara, eu vejo que a culpa é mais a clientela. A clientela está cada vez mais preocupada em que o filho passe no vestibular e só isso. Isso é muito triste. Porque em vez da gente ter uma educação formadora, a gente passa a ter uma educação exclusivamente para um único propósito. Que é passar numa prova. Isso não forma um cidadão. Isso adestra a pessoa para responder um conjunto de respostas. Responde certo. E aquilo que poderia ser um conhecimento, na verdade, é um grande treinamento que vai embora depois de um tempo. Você vê pessoas que entraram na faculdade, mas elas foram exclusivamente treinadas para entrar na faculdade e agora elas podem até estar indo bem ou mal na faculdade. A maioria larga, abandona, porque de fato não estava preparada. E é isso. Então muita gente vai perguntar assim, Nossa, mas por que eu preciso aprender história? Então para você que está entrando aí no curso de história, se prepara. Se prepara para muita frustração. Porque de novo, a clientela, a clientela não quer saber de história. A clientela quer saber de como como responder coisas de bate-pronto rapidamente. O que é muito triste. e vão dizer para você para que eu tenho que ter um curso de história se eu posso procurar tudo na internet agora. e você sofrerá e você sofrerá para explicar que de que adianta ter tudo na internet se o cara não tem uma base mínima para procurar. isso inclusive vale para qualquer disciplina que você tem no ensino médio. muito triste isso. Uma coisa que paralela que eu gostaria de dizer estou gostando muito de fazer o vídeo nesse formato porque falar andando é muito legal. Nem todos os vídeos serão assim. Muitos vídeos teremos pessoas aqui ao meu lado para a gente conversar para a gente fazer um vídeo gostoso. Mas eu estou hoje eu estou mais testando formato no sentido de formato técnico inclusive. Ah, como o som vai sair? Como é que eu vou fazer a imagem? A gente está você e eu assistindo aí descobrindo juntos o que está acontecendo. Olha só, fizeram uma doceria aqui e diferente aí de de alguma galera mesmo que fique ruim eu estou postando. Aí outra pessoa me perguntou aí também num vídeo como fazer com as decepções de amizades amizades que vão embora. Pois é. olha só que interessante isso daí é um é um fato da vida. Uma coisa digo a vocês que vai acontecer sempre você quando quando é jovem quando você está na no ensino fundamental no ensino médio cara fazer amigo é uma coisa extremamente fácil. Nós somos seres humanos nós somos um tipo muito específico de macaquinho então quando a gente se se agrupa e no caso da escola quando a gente é artificialmente agrupado num grupo a gente forma esses laços com uma facilidade muito grande uma facilidade extrema porque é da nossa natureza e daí como a gente passa 200 dias por ano com essas pessoas numa sala de aula convivendo é fácil fazer amizade ainda mais porque a gente é novo então a gente não viveu tanto a vida a vida é um um livro em branco pronto pra você escrever tem mais páginas pra escrever do que páginas escritas então tem muito mais esperança tem muito mais coisa boa pra acontecer do que histórias do passado que vão te chatear e é por isso e é por isso que a gente faz amizade com com essa facilidade aí a gente vai ficando mais velho a gente vai convivendo com as pessoas e a gente vai se decepcionando com elas e é normal porque somos tantos somos tantas pessoas vindas de tantos lugares que nós funcionamos de uma forma diferente cada um de nós nós temos aí conceitos nós temos ideias nós temos crenças nós temos maneiras de viver e de raciocinar a vida de uma forma diferente um do outro isso entra em conflito e é aí que a coisa degringola a gente vai convivendo com as pessoas e vai percebendo que elas são que elas são diferentes da gente e isso é isso é uma coisa que acontece você vai ver que que são pessoas olha aqui as pessoas na rua estranhando a minha câmera mas você vai perceber que a medida que a gente vai solidificando quem você é você vai solidificando aquilo que você acredita aquilo que você acha certo ou errado você vai vendo que as pessoas solidificaram de outra maneira e vão aparecendo as divergências e aí é normal você vai se afastando das pessoas porque aquilo que você acredita aquilo que você gosta vai você vai vendo que não é compatível com o da outra pessoa e não é que a outra pessoa mudou outra pessoa não mudou num sentido ela era de um jeito agora ela é de outro a pessoa acrescentou a verdade é que a gente não muda muda é muito difícil uma pessoa mudar o que uma pessoa é é o acréscimo de vivências de experiências e ela vai sendo um um esquema de juros compostos de vivência é no na vida dela e isso vai transformando ela é nesse formato num jeito aditivo e a mesma coisa acontece com você então você vai tendo experiências a pessoa vai tendo experiências chega um momento que vocês percebem que as somas das suas experiências com a soma as somas das experiências daquela outra pessoa já não não conversam mais e é nessa hora que vocês acabam se afastando e a gente que no começo tem um montão de amigos vai tendo cada vez menos porque a gente vai ficando com aqueles que a gente acabou decidindo ficar que a gente viu que compensa seja por aquele montão de coisas parecidas que a gente tem ou até seja pelas diferenças que são aceitáveis e isso também é normal então pra você que tá aí nos seus 15 20 anos fica aí minha história minha história de cautela minha minha experiência você vai ter cada vez menos amigos e tá tudo bem são poucos os que sobram e tá tudo bem e ao mesmo tempo você vai ter pessoas que vai ter pessoas que você vai virar e vai falar assim nossa eu não falo com essa pessoa faz 5 10 anos e você encontra com ela de novo e vai ser como se nenhum dia tivesse passado tem gente que você vai ver todo final de semana tem gente que você vai ver todo dia tem gente que você vai ver uma vez por mês uma vez por ano e algumas vão ser completo estranhos mesmo todo dia e outras vão ser como se nenhum segundo tivesse passado desde o último encontro mesmo tendo 10 anos de diferença e isso é uma parte interessante isso é uma parte intrigante da vida é algo que é muito interessante de ver é triste às vezes cara vai ser triste às vezes porque você vai sempre se perguntar porra mas aquele cara de van clayson porra o cara era tão tão legal tão o que aconteceu com ele cara às vezes não é nem tanto o que aconteceu com ele às vezes é muito o que aconteceu com você às vezes é muito o que aconteceu com vocês dois o que é o mais normal isso vai acontecer muito muitas vezes but such is life é assim que a vida acontece aquele teu melhor amigo lá do ensino fundamental do ensino médio quando você reencontra ele é um completo estranho porque toda aquela carga de acontecimentos que você teve toda aquela carga de acontecimentos que ela teve fez de vocês resultantes diferentes e está tudo bem com isso está tudo bem com isso o que importa o que importa e é uma coisa que ajuda muito nesses momentos é você não focar tanto na linearidade do tempo é você uma coisa que eu recomendo é não foque no agora não foque na situação que está acontecendo agora na diferença de agora foque nos momentos que vocês viveram nos momentos que vocês estavam juntos e era tudo bom você 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 não precisa viver linearmente essa que é uma coisa maravilhosa da memória você pode estar em vários momentos da sua vida do momento de agora até o passado cara você você pode viver todos esses momentos de novo que aqueles que te marcaram ficam mais na frente aí da sua memória aqueles que talvez não foram tão legais não foram tão interessantes já não estão mais assim tão tão fáceis de lembrar então de todo aquele momento que você pensa pô mas as pessoas que a gente vai perdendo e agora o que que eu faço não faz nada irmão deixa acontecer se você quiser ir atrás da pessoa perguntar como ela tá pergunta vê se acontece alguma coisa hoje é mais fácil hoje tem tecnologia mas se mesmo assim você não tiver uma resposta e tudo mais meu você viveu aquele momento então já aconteceu com você tá marcado tá marcado sempre na sua memória tá marcado sempre na sua existência foi legal naquele momento foi importante é o que basta é bem é bem legal seguir nessa nessa teoria porque facilita muito aí você vai me perguntar assim mas tio Ed e agora que eu estou velho como é que como é que eu vou fazer novos amigos estou sem amigos sou uma pessoa extremamente sozinha como como que um ser adulto sem a sem a escola agora pra fazer todo esse serviço como é que um ser adulto atualmente ele consegue amigos e a gente está saindo de foco porque eu vou trocar um pouco de mão porque está doendo a mão eu descobri que é muito legal gravar esses vídeos desde que sua mão não canse é legal que o pessoal na rua lá de baixo está todo mundo olhando pra mim querendo saber o que eu estou fazendo e porque que eu estou falando sozinho em pleno 2023 enfim lembrar só querendo saber o que eu estou gravando enfim pra você aí jovem adulto que quer fazer novos amigos cara trabalha um lugar às vezes um lugar que você frequenta outra pessoa frequenta com a mesma frequência são momentos aí que você que você descobre que tem pessoas que funcionam de uma forma parecida com você na cabeça e é assim que você acaba fazendo novos novos amigos veja há um bom tempo há muito tempo eu frequentava uma uma loja de quadrinhos e toda vez que eu estava lá toda vez segurativamente falando né mas olha das vezes que eu estava lá eu encontrava um outro cara e a gente ficava conversando uma coisa outra aí ó amizade feita no trabalho também é tinha um pessoal com quem eu trabalhava perto e chefe imediato e colega da área e tudo mais e eu sei que esse é mais difícil é comum as pessoas se odiarem no trabalho eu nunca entendi porquê mas as pessoas no seu círculo imediato de trabalho às vezes você consegue ter uma afinidade com elas e aí meu eles desciam pra pra fumar eu não fumava eu pegava um café e ia com eles e a gente conversava e tudo mais acabamos indo pra outro trabalho juntos por causa por causa dessa amizade então assim o grande segredo tá em que as pessoas que você conhece na vida primeiro elas não precisam ter os exatos mesmos gostos que você poucos dos meus amigos ter um conjunto de gostos que eu tenho é normal ter essas divergências e aí é que vem do amadurecimento você descobre que os amigos são só as pessoas que a gente convive por muito tempo e acaba acaba aí gostando delas de uma forma ou de outra você tem amigos maior ou menor intensidade e tá tudo bem ah mas é só um colega de trabalho e tudo mais cara beleza é é um colega de trabalho mas porra vocês estão lá todo dia o que que impede de você se abrir um pouquinho mais da pessoa se abrir um pouquinho mais e sai daí uma uma leve amizade ah mas eu odeio todo mundo do meu trabalho cara isso não é normal não era pra ser assim tá todo mundo trabalhando lá só pra pra ganhar o dinheiro e tal beleza mas tá aí uma coisa que vocês têm em comum olha só que interessante não tio Ed mas pra mim é assim o trabalho é pra ir lá vender minhas horas trabalhar pegar o meu dinheiro no fim do mês eu não quero eu não quero me relacionar com ninguém de lá e eu também eu tenho muita dificuldade de me relacionar com as pessoas e não sei o que é todo mundo é muito chato cara na moral o chato o chato é você é é isso que é isso que tá acontecendo parta sempre também do pressuposto que talvez talvez se você tem uma enorme dificuldade de fazer amigos e tá sempre irritado com todo mundo talvez vou aí botar na na sua cabeça não tem carro talvez o chato seja você e você vai ter que conviver com isso ou você vai ter que se tornar uma pessoa mais agradável não sei porque ele começou a gravar de novo do nada mas a gente vai aproveitando deixa eu trocar o bastão aqui ainda bem que foi bem no final da minha frase tá tudo chacoanhando aqui beleza troquei de mão vai ficar bom esse vídeo espero que sim mas enfim então considere isso cara se você não não consegue se se relacionar com ninguém do seu trabalho e fora do trabalho também você não consegue cara talvez o chato é você e aí cai nisso tem que ser uma pessoa melhor tem que ser uma pessoa interessante muitas das amizades vem de uma única coisa em comum que as pessoas gostam seja uma série seja um livro seja qualquer coisa do gênero assim então considera isso considera que talvez a sua dificuldade em encontrar encontrar amigos encontrar pessoas que você você tenha alguma conversa alguma amizade venha do fato de que você não tem nenhuma cultura e assim quando eu digo no sentido de que você não tem nenhuma cultura não é o que as pessoas falam não porque cultura é você gostar de música erudita dos clássicos da literatura não irmão cultura é qualquer coisa que 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 seja de você assim cara é coisas que as pessoas falam ah mas isso não é cultura meu se é uma se é uma expressão de arte se é uma expressão de de filosofia se é uma expressão de um modo de viver isso é uma cultura então assim ah eu gosto muito eu gosto muito de anime legal irmão tá aí a sua cultura talvez você assiste uns animes que eu eu não considero legais mas eu nunca posso dizer que não é cultura ah talvez o seu gosto musical seja completamente diferente do meu você gosta do de alguma coisa muito que eu que eu acho que é muito zoada cara é a tua cultura tem mais gente que gosta disso isso que é importante só que você tem que ter alguma só que você tem que gostar de alguma coisa e é nesse gostar de alguma coisa que você vai encontrar aí pessoas que que também vão gostar e e vão conversar com você desse assunto então com o advento da internet ficou cada vez mais fácil ainda você procura aí alguma comunidade de alguma coisa que você gosta e meu vai e arrasa mas assim você tem que ter um conjunto cultural seu legítimo então então pra você que lá no meio do vídeo me perguntou assim porra tio Hélio mas e aí esse negócio de amizades o resumo é mais ou menos esse é mais ou menos essa a ideia você tem que ser uma pessoa que que esteja aberta para essas novas relações vem muito de você também e a partir do momento que você começa a falar ah mas isso ah mas aquilo ah mas aquele outro a minha sugestão pra você é para de arranjar desculpa para de arranjar desculpa e seja um pouco mais permissivo deixa deixa você de ser chato ah tio Ed mas eu estou feliz em não ter nenhum amigo tá bom vale também vale também é assim que funciona tem gente tem gente que gosta de ser sozinha e tá tudo bem cara você não precisa ter um montão de amigo você pode ter só um amigo bom e tá tudo bem pra você se se você se você tá feliz e você não tá fazendo mal pra ninguém tá super válido irmão é isso é isso que conta isto posto este vídeo está sendo gravado 25 de dezembro aqui no interior na cidade de Itapéva pra quem pra quem reconheceu é é um lugar onde eu venho comecei na praça da cidade aqui do lado da da igreja da igreja é uma atriz da cidade as pessoas estão ali orando no natal e terminei aqui mais ou menos no mesmo ponto se você curtiu desse desse formato espalha pras pessoas mostra pras pessoas igual aqueles vídeos de de filósofo pop que fica falando groselha por aí porra também tô falando groselha então aproveita a minha groselha espalha pras pessoas curte se inscreve compartilha toda aquela história e algumas vezes a gente vai ter gente junto pra conversar das várias coisas eu fui a de Antonini e até a próxima a próxima a próxima Obrigado.